Com muito gosto, gostou mais uma vez nesta comissão, neste exercício de prestação de contas, que me é muito grato. E hoje, se me permitem, faria uma pequena introdução que se centra em duas matérias. A primeira, que tem a ver com a inscrição portuguesa no espaço da União e com as obrigações que daí decorrem. E a segunda, que é uma matéria de grande atualidade e que tem a ver com aquilo que no debate, pelo menos no debate externo, está a ser avaliado como a questão das custas e que, para o Ministério da Justiça, é a questão do acesso ao direito e à justiça. Bem, a inscrição de Portugal no espaço da União Europeia impõe-nos um conjunto de vinculações que se traduzem não só em obrigações de legislar, obrigações legiferantes, mas também num conjunto de medidas de adaptação tecnológica, organizativa e institucional. O Governo assumiu, desde o início de funções, uma postura ativa ao nível da intervenção nos órgãos próprios da União, procurando contribuir para soluções que respondam a problemas reais e fazendo valer os seus pontos de vista em defesa do interesse nacional. A agenda europeia em matéria de justiça, pese embora o seu grande impacto no plano interno, é pouco abordada no debate político. Daí que o Governo tenha considerado adequado trazer aqui hoje uma nota síntese das questões mais relevantes da atividade no plano europeu e dos seus desenvolvimentos a nível nacional. É verdade, por razões de todos conhecidas, que uma boa parte das discussões no Conselho Jai, Justiça e Assuntos Internos, se centram em matérias relacionadas com o terrorismo. A cooperação policial e judiciária associadas à prevenção e ao combate a esse fenómeno, a radicalização, os combatentes estrangeiros, os discursos em ódio, em particular em ambientes propícios à rápida propagação e à divulgação instantâneas, como a internet. E neste ambiente que favorece opções mais orientadas para a segurança, a justiça precisa de um esforço complementar de afirmação. Mas ao lado destas questões associadas ao fenómeno terrorista, houve um tema que foi recorrente na agenda do Conselho Jai em matéria de justiça ao longo do ano. Trata-se do dossiê Procuradoria Europeia, que aqui trago pela relevância que obviamente todos lhe reconhecerão. O dossiê Procuradoria Europeia foi concluído em janeiro do corrente ano com a versão final do regulamento. Procuradoria Europeia, que como todos se recordam, foi prevista no Tratado de Lisboa e está orientada para a investigação de crimes lesivos dos interesses da União Europeia, vai ser dotada de uma estrutura colegial centralizada e vai ter como correspondentes nos Estados-membros magistrados nacionais que vão exercer em simultâneo funções de magistrados nacionais e de magistrados europeus no quadro da investigação desses crimes. Os trabalhos técnicos foram já considerados encerrados e não havendo unanimidade entre os Estados-membros, no que diz respeito ao texto final, vai agora ser dado início ao procedimento de cooperação reforçada. Em novembro último, foi introduzida na agenda do Conselho uma proposta de diretiva em matéria de insolvências e de recuperação de empresas, que vai atualizar a diretiva 212-30-EU. E do memorando justificativo da proposta, eu estratei a passagem que passo a ler e que, do meu ponto de vista, é profundamente impressiva e elucidativa do quadro europeu nesta matéria e das razões que fundamentam a iniciativa. Atualmente, na Europa, metade dos negócios sobrevivem menos de 5 anos. O número de insolvências de empresas aumentou desde que a crise económica atingiu o seu ponto mais alto em 2009 e mantém-se alto, embora a tendência parece agora estar a ser invertida. Em vários Estados-membros, há uma tendência para conduzir para a liquidação empresas viáveis com problemas financeiros, em vez de as reestruturar precocemente. Calcula-se que na União Europeia, todos os anos, 200 mil empresas declarem falência, isto é, 600 por dia, resultando de uma perda direta de 1,7 bilhões de postos de trabalho todos os anos. Um quarto deste número traduz-se em insolvências transfronteiriças, isto é, envolvem criadores e devadores em mais do que um Estado-membro da União Europeia. Esta proposta, que está ainda em início de discussão, visa, por um lado, evitar o chamado fórum shopping, orientando-se para um registro de harmonização mínima e centra-se essencialmente na melhoria dos processos de restauração e recuperação precoce e prevê, designadamente, ferramentas de aviso, a diminuição dos prazos de exoneração do passivo restante, a votação por classes de credores e deveres específicos de cuidados dos administradores ou gerentes. O Governo, obviamente, acompanha esta iniciativa com o máximo interesse, tanto mais quanto é certo que ela está em linha com o essencial das orientações que subjazem ao programa Capitalizar, integrado no Programa Nacional de Reformas. Mas, a par dos processos legislativos que estão ainda em curso nas instituições europeias, eu creio que teria interesse fazer aqui uma nota breve do Estado de Desenvolvimento Normativo ou Aplicacional de instrumentos que vigoram já no espaço da União e em Portugal. E começaria pelo acervo de prumo. Já fui perguntada sobre isto. Este dossiê constitui, provavelmente, o mais antigo dos pendentes de desenvolvimento a nível nacional e, obviamente, eu vou falar disto aqui sem prejuízo da resposta que o Governo dará, pelo meio próprio, às questões que, sobre essa matéria, nos foram já colocadas pelos Srs. Deputados, aqui pelo Parlamento. De facto, as decisões 28615 e 28616 de junho, que são ambas relativas ao aprofundamento da cooperação transfronteiras no domínio da luta contra o terrorismo e contra o crime organizado. E a União Europeia adotou, no âmbito dessas decisões, as disposições do Acordo de Prumo, que lhes é anterior, em matéria de intercâmbio de informações respeitantes a três áreas. Prefis ADN, dados telescópicos e informações sobre matrículas de veículos. Mas, em consequência de um princípio de disponibilidade que ficou presente nessas decisões, a transposição dessas diretivas implicou, para além da componente normativa, a criação de condições tecnológicas para assegurar o acesso direto à informação por parte de todas as entidades autorizadas, independentemente do Estado da União em que elas se encontrassem. A transmissão, portanto, nós temos este processo, eu diria que se iniciou em 2010, do ponto de vista das necessidades de implementação. E a transmissão dos prefis ADN está operacionalizada desde 2011. Neste momento, está em processo legislativo o diploma que procede à adaptação ao ordenamento jurídico interno, habilitando legalmente a troca de dados datiloscópicos entre Portugal e os restantes Estados-membros da União Europeia. Na componente tecnológica e nesta parte dos dados datiloscópicos, o sistema está a funcionar em Portugal, tendo sido realizados testes de conectividade com a Áustria e a avaliação feita pelos preços da União Europeia foi muito positiva. Por outro lado, o diploma que procede à adaptação no ordenamento jurídico interno, habilitando a troca de informações em matéria de registro de veículos entre Portugal e os Estados-membros da União, isto para efeitos de repressão do terrorismo, foi já aprovado em Conselho de Ministros. O acesso ao sistema EUCARIS, European Car and Driving License Information System, que suporta esta troca de informações, está em fase final de implementação. Em outubro passado, aliás, o EUCARIS está neste momento a ser avaliado aqui em Portugal com a União Europeia. Em outubro passado, realizou-se no Instituto, no IRN, um workshop cumpridos da União Europeia e os testes de conectividade estão neste momento a decorrer em conformidade com o previsto. A nossa previsão é que o pacote PRUM na componente legislativa esteja finalizado em março de 2017. Mas em matéria de acervo PRUM, de que tanto se falou, é importante sinalizar o seguinte, é que Portugal assegurou sempre, repito, plenamente o cumprimento das suas obrigações em matéria de troca de informações através dos mecanismos normais de cooperação policial internacional e de cooperação judiciária internacional, designadamente através da Europol. A cooperação internacional em sede de troca de informações de dados datiloscópicos é assegurada em regime 24-7 e a Polícia Judiciária dispõe de dois peritos de identificação judiciária em permanência neste regime. Todos os pedidos, todos recebidos, foram respondidos, independentemente de não existir este mecanismo de funcionamento de resposta automática. Numa segunda linha, eu queria sinalizar aqui a transposição da Diretiva 214-41 do Parlamento e do Conselho, que aprovou a decisão europeia de investigação. E trata-se, de facto, de um grande instrumento em matéria de cooperação judiciária. Esta diretiva adota um sistema global destinado a substituir no espaço da União e a partir de maio do corrente ano, todos, mas todos os instrumentos de cooperação judiciária penal. Eu falo dos MDEs, falo do auxílio judiciário, falo das transferências, todos os instrumentos. Portanto, abrangendo a generalidade dos meios de obtenção de prova, com prazos de execução e motivos de recusa relativamente restritos. A transposição desta diretiva está também já em processo legislativo. Está pendente de transposição, com prazos reportados a maio de 2018, a Diretiva 2016-680, que integra o chamado pacote de proteção de dados, que tem por objetivo o tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações criminais. A partir de julho deste ano, 2017, passa a ser aplicável, está já em vigor, mas passa a ser aplicável, o Regulamento 2015-2421 do Parlamento e do Conselho, que tem por objeto o processo europeu para ações de pequeno montante e o procedimento europeu de injunções de pagamento, alterando dois regulamentos existentes. No âmbito deste ano civil, em janeiro, verificou-se também o início da aplicação de um outro regulamento, o 655-2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um procedimento de decisão europeia de arresto de contas bancárias para facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos em matéria civil e comercial. O início da aplicação destes regulamentos pressupõe processos aturados de trocas de informação com a Comissão e, na maior parte das vezes, intervenções tecnológicas com vista, nomeadamente, à normalização e automatização de procedimentos. Como sabem, aguarda-se agora o início da vigência do acordo que cria o Tribunal Unificado de Patentes, que deveria ter entrado em vigor em outubro de 2016, uma vez que tanto a Alemanha como o Reino Unido anunciaram já a intenção de ratificação. Como é do conhecimento dos seus deputados, o sistema do Tribunal vai contar com uma divisão local e com o Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes em Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu limitei-me ao que de mais relevante poderia sinalizar no âmbito europeu. Há instrumentos concluídos e há trabalhos em curso. Noutras matérias, eu recordo aqui o regulamento respeitante às parcerias registradas e aos regimes matrimoniais e aos trabalhos em curso no quadro da revisão do regime de responsabilidades parentais no âmbito do regulamento Bruxelas II. Permitir-me-iam agora uma palavra breve sobre o debate em torno das custas judiciais, matéria em que parece haver consenso parlamentar sobre a necessidade de intervenção. E fazendo-me, começarei por sublinhar que a questão do acesso ao direito e à justiça nas suas múltiplas dimensões, proximidade, informação e consulta jurídica, patrocínio judiciário, custas, apoio às vítimas, tem constituído uma preocupação constante na ação deste Governo, que para além da intervenção em matéria de mapa judiciário e de intervenções em matéria do estatuto das vítimas e da proteção das vítimas, definiu com a ordem dos advogados os termos de uma reflexão em torno dos demais segmentos a que eu aqui aludi. O processo eleitoral recente na ordem, associado a dificuldades pessoais momentâneas da pessoa escolhida para liderar esta reflexão, retardaram um pouco o início formal dos trabalhos, que na perspectiva do Governo devem decorrer sobre a égide do Ministério da Justiça e envolver não apenas o Ministério da Justiça e as organizações da área da Justiça, mas também as estruturas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social com responsabilidades legais na atribuição do apoio judiciário. A questão do acesso ao direito e aos tribunais é matéria do âmago dos direitos fundamentais, pelo que se trata em rigor de identificar um padrão que respeite os parâmetros da Constituição. É disso que se trata. E a equação perante a qual somos colocados consiste em saber como caminhar por um sistema que seja, a um tempo, justo, equitativo, eficiente, acessível e sustentável. O Ministério da Justiça não reduz esta análise ao problema das custas, porque considera que o objetivo de alcançar uma melhoria significativa do acesso aos direitos e aos tribunais implica uma perspectiva suficientemente compreensiva e abrangente que inclua informação relevante em matéria de proteção jurídica, nas suas diferentes falências, nomeadamente a consulta jurídica, tal como ela hoje está implementada e está a ser praticada, a reflexão em torno das compensações que são devidas aos personagens forenses e os entraves que ainda subsistem à plena efetivação dos direitos do acesso aos tribunais. Entendemos, por isso, que deve, antes de mais, proceder-se à identificação dos constrangimentos existentes em ordem à posterior apresentação de propostas de superação. E porque, embora as questões financeiras não sejam, não possam ser determinantes, quando está em causa o perímetro de realização de direitos fundamentais, é necessário equacionar adequadamente o modo de financiamento do sistema num ambiente em que as receitas gerais e as receitas relativas a custas processuais se retraem e, concomitantemente, aumentam os encargos inerentes ao apoio judiciário. Porque o facto é que a receita líquida das custas processuais tem diminuído. Menos 8,3 milhões de 2014 para 2015, menos 5,1 milhões de 2015 para 2016. O apoio judiciário consumiu 79% da receita líquida de 2015 e cerca de 85% da receita líquida de 2016. As políticas públicas de justiça, entendidas como meio de acesso ao direito e aos tribunais, envolvem, do nosso ponto de vista, a conjugação de variáveis múltiplas, de cuja ponderação deve resultar a melhoria global da qualidade dos serviços prestados pelo sistema, num quadro de sustentabilidade económica, o único suscetível de assegurar a efetividade dessas políticas no médio e no longo prazo. A título meramente exemplificativo, refira-se que em 2016 as receitas de custas judiciais se cifraram em 70,4 milhões. No mesmo ano, o Estado dispendeu 59,4 milhões de apoio judiciário. Vai ser seguramente necessário garantir o acesso ao direito e aos tribunais, a quem disso precisa e se encontra excluído do apoio. Quanto a isto não temos dúvidas. Seguramente, isto vai exigir exercícios prospectivos de alteração do universo de beneficiários do apoio judiciário. Mas vai ser necessário analisar o sistema no seu conjunto e identificar os equilíbrios que permitam uma repartição mais justa dos benefícios, assim como também identificar fontes alternativas de financiamento. E é por tudo isso, e é isso que o Ministério Público pretende fazer no grupo de trabalho que criou. Srs. Deputados, muito obrigada.